Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu falo pra vocês sobre as mudanças do canal do U Colecionador para o ano de 2023. Bom, muita coisa eu prometi no ano de 2022 que iria mudar na transição de 2021 para 2022 e acabou não acontecendo. Até porque nem tudo sai como a gente espera e as oportunidades vêm aparecendo ao longo do decorrer do ano. Então eu gostaria de falar pra vocês o que eu tenho em mente de fazer, algumas coisas que eu dei uma parada, dei uma amenizada, algumas coisas que eu vi que não tá dando mais retorno, não tá trazendo mais tanto views como receita, como público, como novos inscritos. E meio que eu tô dando uma diminuída, já tem um tempo que eu tô diminuindo vídeos de Feira do Rolo. Quem me acompanha sabe que eu fui lá no Rio de Janeiro, visitei o canal 3, visitei 3 Feiras do Rolo. Eu ainda tenho mais de 10 vídeos ainda de Feira do Rolo pra postar ainda nesse ano de 2023, né? Eu já postei acho que uns 8, se eu não me engano. Eu fiz uma maratona, eu gravei 6 horas de vídeos lá no Rio de Janeiro. E vídeos que eu pretendo dar uma diminuída. Vídeos de Feira do Rolo, até porque eu acho que o hype, o hype da Feira do Rolo, ele passou. Tem bastante youtuber gravando Feira do Rolo. Eu acho que não é mais tão emocionante, não é mais tão novidade isso. Eu acho que já foi essa fase de Feira do Rolo. Mas eu ainda vou continuar sim com vídeos de Feira do Rolo, até porque esse tipo de vídeo ainda traz alguns inscritos aí pro canal. Uma galera vem se inscrevendo através desses vídeos. Mas não é igual antigamente, né? Eu quero dar espaço pra outros tipos de vídeo, outros tipos de conteúdo. Um conteúdo que eu gosto muito de fazer, demora muito e tem pouquíssimo resultado. Mas eu ainda quero dar uma chance pra isso, até porque esse canal a gente fala sobre videogames, fala sobre o Mega Drive, fala sobre a história do mundo dos videogames e acessórios raros, né? Tudo que é relacionado a videogame, principalmente os itens raros. Peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like. Se possível, compartilhe os vídeos do canal do colecionador, porque isso me ajuda demais. Inclusive a galera só deixa o like quando a gente pede pra galera deixar o like. Até porque o pessoal esquece, então não perde essa oportunidade porque o frete é grátis. Os vídeos que eu estou falando são os vídeos top 5. Todas as vezes que vocês verem um vídeo top 5 aqui no canal do colecionador, clica nele e assiste até o final porque é produção. É um vídeo muito bem detalhado, um vídeo com muito carinho, com muito amor. É um vídeo dedicado assim de fã pra fã, sabe? É um vídeo que eu entrego aquilo que eu gostaria de receber. E é um vídeo super produção, né? O meu próximo top 5 vai ser o top 5 jogos de futebol americano. E por que eu escolhi futebol americano? Porque eu aprendi a gostar desse esporte. Eu acho que vale a pena você também querer aprender, né? E tanto é que eu preparei um vídeo especial que ensina você a jogar e ensina você quais são os melhores jogos de futebol americano, né? Claro que eu vou deixar aqui pra vocês o card do top 5 melhores jogos de futebol que surpreendeu muita gente. E foi um vídeo simplesmente incrível. Um outro vídeo, outro vídeo não, outra coisa que eu quero falar é que a média de postagem vai reduzir, né? Dia de terça e quinta eu vou dar uma folga aqui pro canal. Dia de terça talvez eu até poste, dia de quinta-feira eu não vou postar vídeo, né? Até porque eu preciso tirar uma folga, né? E geralmente essa folga eu vou converter em dia de edição. Eu pretendo postar dois top 5 durante o mês porque são vídeos mais elaborados, vídeos que demoram, consomem mais tempo. Diferente desse vídeo que é simplesmente parar, olhar pra câmera, colocar uma edição ou outra. Ou até mesmo um card aqui, ó que legal. O card ficou desse lado. Tá em algum lugar o card aqui. Mas enfim, é mais um top 5 que vale a pena você assistir. E eu pretendo também, esse ano, trabalhar um pouquinho com vendas, né? E aí eu vou trabalhar com vendas, né? Ou vai ser no Instagram ou vai ser no grupo O Colecionador Facebook. O link tá tudo na descrição aí. Então segue a gente nessas redes sociais, tá? Colecionador, então agora você vai virar vendedor? Não, eu não vou virar vendedor, né? Eu vou trabalhar um pouco com vendas, né? Vou vender alguma parte da minha coleção, algumas coisinhas. Já comecei a vender algumas coisinhas aos poucos, mas eu não anuncio muito. Geralmente é só no meu status do meu WhatsApp. Mas mesmo assim eu já procuro mandar pra uma pessoa ou outra. Até porque tem uns borracha emocionado que fica perguntando coisas que eu já postei há 3 meses atrás. E isso toma tempo. E aí a gente tem que responder a galera com carinho, né? Mano, eu vendi, eu postei. E na sequência eu falei, ó, vendido. Mas a pessoa só viu que eu postei. E aí a pessoa vai lá e pergunta. E tem coisas que a gente já vendeu há muito tempo. A pessoa quer comprar e fala, não, já foi. Então eu vou meio que me policiar, né? Porque a gente que é influenciador, a gente recebe muita mensagem. E aí receber um monte de mensagem. Mas um monte de mensagem de gente querendo comprar, a gente vai ficar doido. Tentando administrar tudo isso e vai acabar não respondendo. O pessoal vai achar que a gente tá ignorante. Tem gente que bloqueou, mandou feliz aniversário pra mim. Eu não consegui responder ainda, não consegui visualizar. E a pessoa foi lá e me bloqueou. Porque achou que eu ignorei ela, que eu sou estrelinha ou alguma coisa do tipo. Não dá pra receber, mano. Foram mais de 1.200 mensagens no dia do meu aniversário. Aí juntou Natal e Ano Novo. Rapaz, eu não vou conseguir responder ninguém, não. Mas a pessoa, muitas das vezes, ela não vê que eu agradeci todo mundo com um vídeo igual a esse. Obrigado. Deus abençoe pelo carinho de todos vocês. Por mais que eu não consiga responder, eu tô recebendo esse carinho aí de várias partes do Brasil, várias partes do mundo. A galera que acompanha a gente. Isso é muito bom. É uma pena que eu não consigo responder. Eu sou um só, pai. E aí, começar a trabalhar com vendas vai ser um gatilho a mais de mensagem. Confesso pra vocês que eu não gosto de trabalhar com vendas. Ah, colecionador, você não gosta de ganhar dinheiro? Eu falei que eu não gosto de trabalhar com vendas. Eu não disse que eu não gosto de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tenho um conceito meu, que tipo, se eu começar a vender a minha coleção, eu vou começar a focar mais em dinheiro e menos em colecionismo. E aí, vai chegar uma hora que, tipo, como eu já vi com muitos colecionadores, os colecionadores ficam emocionados. Alguém fala, ó, te dou tanto nesse item. Não, não tá à venda. Então vai, te dou tanto. Aí a pessoa acaba vendendo, né? Eu pretendo vender bastante coisinha na minha coleção. Nada de Mega Drive. Nada. Por quê? Porque se eu vender um acessório de Mega Drive, que seja um cabinho RF bem simples aqui, coisinha que vale 50 conto. Se eu vender isso aqui, que faz parte dessa história toda, não faz sentido eu continuar colecionando essa história toda. Então eu pretendo não vender nada de Mega Drive. Até porque o meu foco é crescer esse canal. É investir no crescimento desse canal. E não trabalhar com vendas, né? E, enfim, né? Tudo vai depender do tempo, né? Quem sabe o nosso destino é Deus, né? Sobre outros vídeos. A série Hackers do colecionador, eu queria dar uma atenção maior. Só que os vídeos acabaram flopando, né? Só que os vídeos acabaram flopando, né? É bem legal esse tipo de conteúdo. Sempre sai alguma coisinha diferente pra Mega Drive, alguma coisinha diferente pra Super Nintendo. Eu gosto de estar sempre mostrando pra galera. Eu vou investir mais em vlog esse ano. Por quê? Porque eu vi que ano passado, falar mais deu essa sensação mais de proximidade com os inscritos, com os fãs, né? E eu acho que isso ficou bem legal. Foi um tipo de vídeo que deu certo e eu vou procurar explorar um pouquinho mais, né? E eu achei bem legal, tá? Então, galera, obrigado. Que Deus abençoe um 2023. E se você chegou até o final desse vídeo, coloca a palavra hashtag parabéns aqui no comentário. Porque hoje o canal do colecionador faz 10 anos e vai ser um vídeo específico ainda hoje falando sobre os 10 anos do canal. Beleza? Um forte abraço, tamo junto. É nóis. Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. Confira se o seu nome está na tela. Já somos 48 membros, borracha. Um salve especial para os últimos apoiadores com o Pix do ano passado. Veja os últimos vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.